Eita amor que me condena Agora sempre que eu vou Disputar uma vaquejada Mas nada é o troféu da minha mãe Minha mulher no coração A festa de vaquejada Nós temos valor Que recebe a atenção do espectador Bora, vaqueirão! Seu Augusto, cababão de gosto Bora, Dinei! E aí, só o ouro E aí... E aí... E aí... Vamos lá, vaqueirama do barragem Nova Fortaleza. Estava somando boi. 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 Está sendo distribuído aqui agora A senha para os vaqueiros A senha para o almoço 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 A senha para o almoço